Olá, eu sou Carla Wattier e estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, produzido e coordenado pela SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Vamos conversar com emissoras de rádio de todo o país e também teremos a participação de internautas. E aqui no estúdio já está com a gente o ministro do esporte, nosso convidado de hoje, Leonardo Pisciani. Olá, ministro, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. E você que nos acompanha também pode participar, envia suas perguntas pelas nossas redes sociais, anote aí facebook.com.br palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. Ministro, vamos então ao nosso giro pelo Brasil, começando por Brasília. Na linha com a gente, Walter Lima. Olá, Walter, bom dia para você. Olá, bom dia também para você, bom dia ao ministro. Estamos com a Nacional de Brasília no ar, juntamente com a Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, Nacional do Rio de Janeiro e também São Paulo. Pois ao ministro, o nosso bom dia é o senhor e pergunto, nas competições mundiais, quando o Brasil figura no quadro de medalhas, bem aquém de países como os Estados Unidos, China e Japão, surgem críticas em relação à performance dos nossos atletas. No entanto, sabe-se que a formação de um ou de uma atleta de excelência tem por trás um verdadeiro arsenal de apoio. No Brasil, a base desse apoio vem de políticas públicas do próprio Ministério do Esporte. Então, pergunto, existem programas no Ministério que fomente nos segmentos da sociedade civil organizada a sua parcela de contribuição na performance dos que têm potencial para serem competitivos nas suas respectivas modalidades esportivas? Bom dia, Walter. Bom dia aos ouvintes. Eu acho que essa pergunta é muito importante. Nós tivemos, na edição dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, a melhor participação da história do Brasil nas edições dos Jogos Olímpicos. Ficamos em 13º lugar no quadro de medalhas, 19 medalhas conquistadas, e tivemos também a maior delegação que o Brasil já levou a uma edição dos Jogos Olímpicos com mais de 460 atletas, mais de 400 integrantes na sua delegação. É evidente que, se a gente comparar o Brasil com os países citados pelo Walter, nós ainda estamos um passo atrás. Mas nós precisamos comparar a nossa participação, as nossas participações nas competições internacionais com o nosso histórico. Isso mostra que o Brasil vem numa espiral... O esporte brasileiro, o esporte de alto rendimento do Brasil, ele vem numa espiral de crescimento e melhora, cada vez ocupando melhores posições. E isso não é à toa. Isso é fruto, sim, do investimento que foi feito no esporte brasileiro. E no Brasil, o maior investidor no esporte, sobretudo no esporte de alto rendimento, é, sem dúvida nenhuma, o governo. Seja através dos programas diretos do Ministério do Esporte, como o Bolsa Atleta, como os investimentos que foram feitos em infraestrutura, de primeira linha em todas as regiões brasileiras, com centros de treinamento de excelência e qualidade em todo o país, com pesquisa, ou seja, também através da lei de incentivo ao esporte, que fomenta o esporte brasileiro, portanto, através de investimentos diretos do governo. E é muito bom que isso aconteça. Nós defendemos que o esporte deve, cada vez mais, ocupar uma posição como uma política pública de destaque, mas é importante também a gente contar, e cada vez mais buscar e contar com a participação e a parceria da iniciativa privada. Eu tenho certeza que o esporte brasileiro está no caminho certo. Agora, a nossa próxima fronteira, e ao que o Ministério tem se dedicado muito proximamente, é a melhora da gestão das entidades esportivas, a melhora da governança das entidades esportivas. Então, isso tudo somado, uma melhor governança, com mais investimentos públicos e com mais investimentos privados, garantirá ao Brasil uma melhor performance ainda melhor no cenário mundial. E o Brasil já está muito bem colocado. Walter Lima, mais alguma pergunta para o ministro? Vamos sim, Carla. Ministro, o Brasil sediou, bem recente, tanto a Copa do Mundo de futebol, como também as Olimpíadas. E ficou o legado. Pergunto ao senhor, qual é a realidade desse legado na política de inclusão social? Olha, o legado dos Jogos... Primeiro, o legado, tanto da Copa do Mundo, quanto dos Jogos Olímpicos, ele está espalhado por todo o país, em todas as regiões brasileiras, com equipamentos que foram construídos e que hoje estão dedicados à preparação dos nossos atletas. Eu vou te dar um exemplo, Walter. Nós tivemos, nos Jogos Olímpicos, a melhor participação do Brasil em diversas modalidades, independente da conquista de medalhas. Nós tivemos medalhas inéditas na canoagem, nós tivemos medalhas inéditas, tivemos a medalha de ouro inédita no futebol, tivemos, não medalha de ouro, mas chegamos à final, por exemplo, de modalidades que há muito o Brasil não sequer se classificava, como no ciclismo, com a sétima posição. Tivemos a melhor colocação nos saltos ornamentais. E eu vou te dar um exemplo. nas edições anteriores dos Jogos Olímpicos, na modalidade do salto ornamental, toda a preparação dos nossos atletas era feita no exterior. Nós não tínhamos infraestrutura no Brasil para preparação. A deste ciclo olímpico, a do ciclo olímpico de 2016, no Rio de Janeiro, já foi feito aqui em Brasília, no centro, construído em parceria com a Universidade de Brasília, com a UNB, onde se preparou os atletas brasileiros e onde se preparará as futuras gerações de atletas brasileiros. A mesma coisa no ciclismo, hoje nós contamos com o velódromo olímpico do Rio de Janeiro, que vai preparar os nossos atletas. O nosso único atleta classificado pelo Rio de Janeiro fez toda a sua preparação no exterior, o Gideoni Monteiro. Então nós vamos ter, eu não tenho dúvida, que nós teremos uma preparação mais eficiente, gastando menos recursos e classificando mais atletas usando esses equipamentos. Então apenas para dar alguns exemplos de como esse legado impacta positivamente no esporte brasileiro. E é outro ponto positivo, para te dar um exemplo, o Parque Olímpico do Rio de Janeiro já sediou, só no ano passado, quase 100 eventos. Na sua maioria, eventos de natureza social, com crianças, com escolas, permitindo que o legado estivesse mais próximo da população, sem perder de vista a necessidade do uso desses equipamentos. São equipamentos que estão entre os melhores do mundo para a sua finalidade do uso na preparação dos atletas de alto rendimento, dos atletas de competição do país. Agradeço a participação do Walter Lima da Rádio Nacional de Brasília e agora vamos até Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com o Enio Lima da Rádio Itatiaia. Olá Enio, bom dia para você. Bom dia Carla, bom dia ministro, aqui é o Enio da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, é um prazer participar com vocês. Muito bem, ministro, cinco esportes vão fazer parte dos Jogos Olímpicos no Japão, o Karatê, o Surfe, o Skate, o Béisbol e a Escalada Esportiva. Qual a sua avaliação da inclusão dessas modalidades e de que forma o governo pretende apoiá-las? Bom dia, bom dia Enio, os ouvintes da Rádio Itatiaia. Eu diria que, primeiro, são cinco modalidades que tem um público jovem muito consolidado, um público jovem muito grande. Então, me parece que há um acerto, um movimento aí do Comitê Olímpico Internacional na direção de atrair cada vez mais o público jovem para os Jogos Olímpicos. E para o Brasil, eu acho que foi muito positiva a escolha dessas cinco modalidades. Eu diria que, em três delas, o Brasil estará entre as principais forças. É o Karatê, o Surfe, onde nós temos dois campeões mundiais, o Gabriel Medina e o Mineiro. E também no skate, onde nós... Hoje, o skate brasileiro, tendo a Confederação Brasileira comandada por um dos maiores ídolos do skate mundial, o Bob. E o Brasil também tem os melhores atletas, tem entre os melhores atletas do mundo. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para fazer uma participação de sucesso. o Ministério do Esporte tem apoiado, nós apoiamos no ano passado a participação da Seleção Brasileira de Surfe no calendário mundial, na etapa do ISA Surfe, do ISA World Surf, que foi realizado na França e também a edição que foi realizada no Japão com os juniors, com a Seleção Júnior do Brasil. Nós teremos esse ano a realização do Mundial de Stand Up Paddle feito aqui no Brasil, na cidade de Armação dos Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. E uma possibilidade muito grande, nós temos a candidatura apresentada para que a edição do Mundial de Surfe de 2019 seja realizada no Brasil. Vamos torcer para que a gente chegue no final do ano com sucesso se conquiste essa data. Afinal de contas, essa edição é que definirá as vagas dos países para a edição dos Jogos Olímpicos. Então, eu creio que essas cinco novas modalidades farão muito sucesso nos Jogos Olímpicos e serão muito positivas para o Brasil. Pode vir medalha para o Brasil nessas modalidades. Enio, mais alguma pergunta? Sim, Carla. Ministro, alguns medalhistas após as Olimpíadas do Rio passaram por dificuldades pela perda de patrocínios e muitos até falaram em abandonar a carreira. Existe algum projeto para amparar esses atletas e nesse ano haverá mais investimentos no esporte olímpico? Olha, os investimentos no esporte olímpico permanecem, sobretudo para os atletas de alto rendimento. Você sabe, Enio, que o Ministério já há alguns anos mantém como uma das categorias do programa Bolsa Atleta a chamada Bolsa Pódium. que dá um apoio de até 15 mil reais por mês aos atletas de alto rendimento do Brasil. Todos os medalhistas e praticamente uma grande parte da delegação brasileira do time Brasil, mais de 80% no Olímpico e mais de 90% do time paraolímpico, tiveram apoio do programa Bolsa Atleta contínuo e mantém esse apoio. Nós continuamos mês a mês apoiando os nossos atletas de alto rendimento, afinal de contas eles representam o Brasil, são orgulhos do nosso país. Então, esses investimentos estão mantidos e nós pretendemos ainda ampliá-los, ampliá-los com um número maior de atletas. Agradeço a participação do Enio Lima da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte e Minas Gerais. Nós estamos acompanhando o programa por dentro do governo que hoje recebe o ministro do esporte Leonardo Pisciani. Ao final do programa o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Nós estamos ao vivo também pela página do Facebook do Ministério do Esporte. Bom, a gente estava falando do Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, enfim, que balanço a gente pode fazer de quase 13 anos de atividade. Olha, eu tenho a convicção de que o programa Bolsa Atleta, que aliás, nós estamos em processo de reformulação, foi criada uma comissão integrada pelo Ministério do Esporte, por atletas, por atores da sociedade civil, para rever os critérios, para aperfeiçoar esse programa que já é um programa de muito sucesso. Então, eu tenho certeza que o sucesso que o Bolsa Atleta teve até hoje, nesses últimos 13 anos, ele terá para os próximos anos e ainda de forma mais intensa. No ano passado, nós investimos mais de 120 milhões no programa Bolsa Atleta, que é o maior programa, Carla, de apoio direto a atletas do mundo, de subsídio direto dado ao atleta, sem intermediário. eu acho que o segredo do sucesso do Bolsa Atleta é que ele não tem intermediário entre o subsídio, entre o incentivo e o atleta, ele é pago diretamente ao atleta e o atleta usa ele da forma como melhor lhe convém na sua preparação, como melhor lhe convém no seu planejamento de carreira, no seu planejamento competitivo. Bom, vamos falar agora um pouquinho de outro assunto. Ao assumir o Ministério do Esporte, em maio de 2016, o senhor declarou que faria um pente fino em todos os convênios firmados pela pasta para garantir a utilização correta desses recursos públicos. Que resultado pode ser apresentado até o momento? Olha, o primeiro resultado foi uma redução significativa do estoque de processos parados que nós tínhamos na prestação de contas. Nós tínhamos cerca de 3.600 processos que estavam pendentes da análise na prestação de contas do Ministério, alguns há mais de uma década sem ter ainda sido analisada a sua prestação de contas e nós já reduzimos para perto da metade desse estoque de 3.600 para cerca de 2.000 projetos ainda em estoque. Temos um planejamento para até o fim desse ano reduzir ainda a metade desse estoque do nosso período do período atual nós não temos nenhum processo em pendência de análise todos estão dentro do prazo estipulado. Nós tínhamos tido no ano de 2016 2015 a devolução de cerca de 13 milhões de recursos que a prestação de contas determinou a devolução ao Ministério e esse ano fruto desse trabalho nós aumentamos de 13 para mais de 60 milhões de recursos que voltaram aos cofres do Ministério e poderão ser reinvestidos. Ministro, a gente tem agora uma pergunta da Rádio Vila Real FM de Cuiabá no Mato Grosso vamos então ouvir a pergunta. Leonardo, meu nome é Helene Mendes sou jornalista da Rádio Vila Real FM de Cuiabá Mato Grosso e gostaria de expor a situação do meu estado como profissional ativa no jornalismo local acompanhamos um baixo investimento na área do esporte vindo de todas as gestões seja ela municipal estadual ou federal o que desmotiva muitos atletas que acabam buscando apoio em outros estados diante disso eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os investimentos por parte do Ministério do Esporte em Mato Grosso eu quero comentar a Helene dizer que o Mato Grosso assim como todos os estados ele recebe bastante investimentos por parte do Ministério do Governo Federal nós tivemos recentemente Helene um fato que eu reputo muito positivo a bancada federal do estado do Mato Grosso destinou um recurso na área de infraestrutura uma emenda da área de infraestrutura no orçamento da União de cerca de 100 milhões para investimento de infraestrutura de esporte no estado do Mato Grosso nós esperamos ter a possibilidade de executar esse recurso ouvindo a sociedade ouvindo os gestores do estado do Mato Grosso eu recebi também no final do ano em dezembro o prefeito da cidade de Rondonópolis que nos trouxe um projeto muito interessante na construção de um parque esportivo de grande porte que atenderá desde o esporte de inclusão do esporte social até o esporte de alto rendimento nós vamos dar nesse ano seguimento a esse projeto apenas como um ilustrativo daquilo que que temos que pretendemos fazer então eu acho a tua pergunta muito boa eu acho que o esporte deve ser cada vez mais valorizado como uma política pública de primeira grandeza e o estado do Mato Grosso assim como todas as regiões e todos os estados brasileiros estarão dentro da nossa prioridade e a gente espera que os gestores locais também priorizem e coloquem o esporte nas suas prioridades Bom, aproveitando então o gancho da pergunta da Elaine Mendes o investimento em estruturas esportivas de alto nível ele ficou restrito ao Rio de Janeiro ou o Ministério do Esporte tem uma preocupação de beneficiar outras localidades do país também com essa infraestrutura de ponta? Não, ele não ficou restrito ao Rio de Janeiro de forma nenhuma evidente que o Rio de Janeiro como palco das Olimpíadas era o cartão de visita mas o legado olímpico os investimentos feitos para a preparação do país eles se estenderam a todas as regiões brasileiras para dar um exemplo todas as todas as capitais brasileiras receberam por exemplo pistas e complexos na área de atletismo e de outras modalidades passadas as Olimpíadas por exemplo as três piscinas olímpicas de primeira linha que o Ministério possuía foram enviadas a outras regiões uma a Manaus a outra a Salvador e outra será instalada em parceria com a Força Aérea Brasileira no seu centro de treinamento no interior de São Paulo na cidade de Guaratinguetá então do ponto do investimento em infraestrutura ele se estendeu a todas as unidades da federação Bom, a gente tem participação também da Rádio Imperial de Petrópolis no Rio de Janeiro a pergunta é do Jorge Luiz Rosa Carneiro vamos então ouvir Bom dia ministro eu acho que seria interessante que o senhor nos esclarecesse então quais os critérios básicos para que um atleta que de fato tenha potencial seja agraciado com esse programa o programa Bolsa Atleta uma vez que nós temos visto muitos valores às vezes se perderem e acabando até desistindo da prática esportiva por falta de apoio financeiro Bom, quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Imperial de Petrópolis o Jorge Luiz e dizer que o programa primeiro o programa Bolsa Atleta é o maior programa de incentivo direto a atletas de alto rendimento do mundo de subsídio dado diretamente ao atleta eu acho que isso tem sido um fator muito importante do desenvolvimento do esporte brasileiro o Bolsa Atleta ele é um programa isso é um bom esclarecimento até para a população em geral o programa Bolsa Atleta ele é voltado para os atletas de alto rendimento para os atletas que competem e que estão entre os melhores do ranking nas suas modalidades e ele é dividido em categorias ele começa desde a categoria do atleta escolar do atleta das categorias de base depois a chamada categoria nacional que são os três primeiros colocados do ranking nacional das modalidades depois a categoria internacional que são os principais colocados do ranking da sua modalidade na categoria internacional a categoria olímpica que são os atletas com índice para participar dos jogos olímpicos e dos jogos pan-americanos e o bolsa pódio que são os atletas que o ministério as entidades esportivas o comitê olímpico brasileiro o comitê paraolímpico brasileiro identificam com chances reais de conquistas de medalhas que estão entre os principais atletas os principais nomes naquela modalidade no cenário internacional então o critério objetivo para receber o bolsa atleta é ter índice na sua modalidade está entre os principais do ranking na sua respectiva modalidade estamos no ar com o programa por dentro do governo uma parceria da secretaria de comunicação social da presidência da república com a NBR e hoje temos a presença do ministro do esporte Leonardo Pisciani participe com a gente e visse a pergunta pelo facebook.com barra palácio do planalto ou ainda pelo twitter no arroba planalto ministro além dos investimentos diretos na preparação dos atletas por meio do bolsa atleta que a gente já falou aqui bastante e toda essa infraestrutura esportiva espalhada pelo país o ministério do esporte também desenvolve projetos voltados para a inclusão social que projetos são esses o ministério do esporte aliás o maior investimento nosso nesse último ano no ano de 2017 foi no esporte de inclusão social nós renovamos por exemplo o chamamento público do programa segundo tempo que é o programa que atua no contraturno escolar ou seja ele oferece a prática esportiva no contraturno a crianças e adolescentes nós refizemos também o chamamento do programa de esporte e lazer das cidades que é um programa com espectro muito amplo atende com prática esportiva de inclusão social cultural tanto jovens como até idosos na prática esportiva voltada também para uma melhor qualidade de vida para o aperfeiçoamento da sua saúde e iniciamos lançamos o programa brincando com esporte que é um programa voltado para crianças sobretudo no período de férias para que elas mantenham no período de férias uma proximidade e tenham atividades esportivas lúdicas culturais então o maior aliás nós retomamos os investimentos da área social do Ministério do Esporte estavam bastante defasados nos anos anteriores a partir do momento que assumimos essa tarefa e no ano passado o nosso maior investimento foi na área do esporte de inclusão social quer dizer o esporte tem essa outra faceta tem esse outro lado que também é muito relevante o esporte ele é muito ele é muito transversal a gente fala do esporte propriamente dito como falamos aqui bastante do esporte de alto rendimento mas quando a gente entra no tema do esporte mais de natureza social educacional ele está consorciado com a educação ele está consorciado com a saúde ele está consorciado com ações sociais o governo federal por iniciativa do presidente Temer através da edição de uma medida provisória por exemplo criou um planejamento de ações sociais consorciada a área de segurança feita de forma piloto no estado do Rio de Janeiro que tem o esporte como uma das suas motrizes e por exemplo os alunos que participam de núcleos esportivos tem um acréscimo também dos seus programas sociais do seu cadastro único do Bolsa Família recebem um recurso um recurso adicional então mostra toda a amplitude e a transversalidade do esporte como ferramenta ferramenta para a educação ferramenta para a saúde ferramenta para a inclusão social bom a gente tem agora uma pergunta lá de Boa Vista em Roraima vamos então ouvir bom dia ministro Leonardo Pissiani quem fala aqui é Érico Veríssimo da rádio Tropical FM 94.1 Boa Vista Roraima ministro na segunda feira da semana passada dia 22 de janeiro o ministério do esporte oficializou aqui em Roraima um repasse de mais de 17 milhões de reais para 7 das 15 prefeituras do estado a verba de acordo com o próprio ministério visa obras que incentivem práticas esportivas no estado e ajudem no desenvolvimento dos municípios para este ano de correria eleitoral e tantas outras preocupações do governo federal entre elas reequilíbrio das contas públicas e reforma da previdência podemos esperar que o ministério leve para outros municípios recursos com os mesmos objetivos de agora incluindo aí os que ficaram de fora aqui no estado quais são os critérios levados em conta para que os municípios sejam contemplados muito obrigado e um excelente dia Bom, quero comentar o Érico dizer que o Érico frisa bem o volume significativo de investimentos que está sendo feito no estado de Roraima atendendo a metade dos municípios do estado e nós pretendemos sim, Érico tendo disponibilidade o nosso orçamento a nossa disponibilidade orçamentária desse ano permitindo nós gostaríamos sim de poder contemplar os demais municípios que ainda não tiveram a oportunidade nessa 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 primeira nessa primeira nessa primeira leva o critério Érico o a demanda ela é feita pelos próprios municípios o Ministério abre um processo de cadastramento abre o sistema para que os municípios possam cadastrar projetos e são os próprios municípios quem nos ofertam os projetos quem nos apresentam os projetos e aqueles que nós nós temos a condição orçamentária a condição financeira de fazer e que está dentro do planejamento estratégico do Ministério nós nós contemplamos Ministro a gente tem agora uma última participação vamos então voltar aliás vamos ao Rio de Janeiro sua terra vamos conversar com Ailton Jesus da rádio Novos Rumos de Queimados Olá Ailton bom dia qual é a sua pergunta para o Ministro Ministro a questão da parte dele que eu vou dizer de valia para que 2017 saiu em 2018 quais são quais são praticamente os investimentos na área de esporte para o nosso país eu queria comentar o Ailton Ailton o nosso objetivo para 2018 é não perder o ritmo manter o ritmo de crescimento que o esporte brasileiro tem tido manter os nossos principais programas tanto de incentivo aos atletas de alto rendimento para que eles tenham sucesso e orgulhem o nosso país com muitas vitórias nas competições mundo afora e também levar o esporte mais próximo dos brasileiros através de projetos de esporte como ferramenta da educação como ferramenta da inclusão social da saúde por exemplo a cidade de Queimados onde a Rádio Novos Rumos tem tido muitos investimentos por exemplo na área de esporte como a reforma do seu estádio municipal como a reforma de praças esportivas então eu e esse é um exemplo do que nós temos feito em todo em todo o país o esporte ele ele traz sobretudo aos brasileiros nós queremos que o esporte seja próximo dos brasileiros como uma como uma opção de vida como um estilo de vida mas sobretudo levando os seus valores mais perto da população todos os bons valores que o esporte inspira de superação de jogo limpo de trabalho em equipe de trabalho coletivo de perseverança nós queremos que esses valores estejam mais próximos dos brasileiros e nós temos certeza que esses valores os brasileiros também querem no seu dia a dia querem para o país querem para a sua vida então esse é o nosso planejamento para para 2018 levar o esporte mais perto dos brasileiros e ter os brasileiros vivenciando cada vez mais esses valores do esporte está certo ministro nosso tempo chegou ao fim quero agradecer a sua presença e até uma próxima oportunidade muito obrigada muito obrigado eu que agradeço bem agradeço também a todos que nos acompanharam pela TVNBR pela rede nacional de rádio e também pelas redes sociais você pode rever o programa no canal da TVNBR no Youtube e o áudio completo também está disponível no site www.redenacionalderradio.com.br as perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas a assessoria de comunicação social do Ministério do Esporte muito obrigada pela companhia e até o próximo por dentro do governo e até o próximo